Ok, viva o jornalito lá, Mr. Inês, vou ser tuco Co-Co-Co-Ela Beats Avuto mili chichile, loko ngakuwa libuti savaka hawe Baka kudilo utateka soko Avuto mili chichile, loko ngakuwa libuti savaka hawe Baka kudilo utateka soko Avuto mili chichile, loko ngakuwa libuti savaka hawe Baka kudilo utateka soko Vamos ver. Música 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 Música